Salve família, se você não roubou na cena aqui daquele jeito, minha nossa, 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 como é que vocês estão, minha tropa? Suavezinho? Assim eu espero, demorou rapaziada, e no vídeo de hoje vai conferir ó, ui, minha nossa, 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 nada mais, nada menos que é simplesmente as lendárias mitais em filmes e séries do meu mano Velox, ai calico, canal dessa lenda aqui na descrição rapaziada, fortalece meu mano, demorou daquela atençãozinha, se você é novo aqui, sinta-se em casa, deixa aqui o likezão, se inscreve sem mais enrolação, vem comigo, e só bora, que eu sei que vocês gostam, tá? Só tapa de qualidade, minha nossa, nossa, nossa Vem comigo família, e partiu, minha nossa, nossa, nossa É califica É califica OU 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 Céu Eu acho que é hora de acabar com isso Você matou meus homens Destruiu minha frota Por que está atrás de mim? Você me acordou do meu cochilo Então vou te ajudar a ter o som eterno Sai Nossa senhora Nossa senhora Nossa Mano Mano O Mihawk é muito bravo Mano, eu ainda não assisti E nem posso encher essa série, tá ligado rapaziada Mas essa metade ficou brava Mano, essa metade ficou brava Eu acho que esse aqui é o Leonardo Eu acho que ele é o líder Ele é bravo, mas eu prefiro o Michelangelo que apoiou Mano, eu acho que o Michelangelo é mais Mano, ele é voadão, tá ligado É poucas ideias pra tu Tá ligado, eu achei ele muito bravo Ele é muito bravo Ai, ai, Kali Ai, velho Quer aumentar a aposta pra 5 mil? Espera, espera aqui, canal Ninguém aqui falou eu ia aumentar a aposta Olha, se é assim, por que você não pede pra galera sair da frente pra você poder ir pra casa? Droga, é o Brian Esqueceu tudo, filho Mano, o Brian é muito overpower Mano, esse cara é o cara, mano Um triste perco pro mundo e pra Veloz e Furioso Que esse cara é... O que você vai cantar, Anitta? Eu vou cantar Bang agora Se Deus quiser, no final a gente bate 27 Você dança com a gente Uma coisa idêntica Todo no meu celular É só mais um dúvida e acabou Não vai ficar até 5 horas na manhã cantando Mas meu Deus, ele já me desconforto Por esse trabalho todo, eu tava beijando na boca Eu vim pra cá Sobrebateu Oh my god Tio Santos, tu amassou uma porra É só pra eu pedir pra você deixar o likezinho aí e se inscrever no canal Tá ouvindo a lenda, né rapaziada? Dá uma atenção no canal do Veloz, deixa que like isso Problema teu Caraca, Silvio, meteu essa O cara é foda, patrua Literalmente Você Você vai ter que me matar pra isso acontecer Eu acho que isso não é um problema pra ele Finalmente Ah, pega Eu jurei que a cabeça do moleque tava voando até agora, mano Juro Mano, o Veloz da Guerra é muito ao legal E você fica batendo em criança Fim é nossa, nossa, nossa Amo esse seriado Nossa 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 Eu dei uma pausa no meu jogo pra fazer o que você queria. Você não conseguiu ficar satisfeita ainda? Então satisfaça a minha curiosidade, Michael. O que que esse joguinho tem que eu não tenho? Botão mudo. Nossa! Bom, 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 bom. Esse aqui vai dormir fora de casa, mas ele mitou, tá? Bom, bom, bom. O cara é diferente dos iguais. Eu, mano, esse cara tem meu respeito. Alguém tá sendo espancado por um bando de ladrões. Vê se fica na sua, hein, pô. Eu já falei pra você não arrumar confusão. O botão mudo. É, eu sei, mas... A gente sabe de tudo, seu monstro. É você que fica ressuscitando mortos por aí. Ah! Não! Uai, bando! Duneida, duneida! Tu não tava quietinho. A paz tá certo isso. O bando. Bravo, mano. O pecado da Rapuzio, eu acho que é isso. Mano, pra mim, esse aqui é o melhor Karate Kid da história. Estilo cobra. Mano, sem comparações, tá? Isso aqui não tem nem o que eu falar. Isso aqui não tem nem o que eu comentar, tá? Nem o que eu... Ashley, deixa o Jazz mandar um som aí. Lá vem. Ah não, mentira que acabou, velho. Que isso, que isso, que isso. Vê logo. Mano, cê é bravo, mano. Papo reto, mano. Deixa eu ver, cara. Mano, cê é louco, meu mano. Velox destruiu, mano. Só metade brava. Rapaziada, deixa aqui nos comentários qual foi a sua metade favorita. Eu vou ficar com a do Sr. Caio, do botão mudo. E vou ficar com... Essa daqui também. Essa aqui, essa última aqui do Karate Kid. E vou ficar com a... Não, essas duas. Tá suave, rapaziada. Deixa aqui nos comentários qual a sua metade favorita. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, não se inscreve. Nós estamos juntos e fui. Fui.